Essa aeronave, o Boeing 737-8GP, estava transportando 101 passageiros da Indonésia para Bali. Embora tudo pareça bem com esse avião, ele está sendo controlado por um piloto que está completamente embriagado. Ao se aproximarem do aeroporto, o tempo piorou repentinamente, tornando impossível ver qualquer coisa à frente. 4. Ainda assim, o piloto embriagado está sob a ilusão de que consegue ver a pista de pouso. Devido a essa alucinação, brincando com a vida de 101 passageiros, ele aterrissa o avião no mar. Dessa forma, o avião cai no alto mar a apenas alguns metros da pista de decolagem. E o impacto com a água faz com que ele se quebre em pedaços. Alguém sobreviveu a esse terrível acidente? Quem foi o responsável por causar esse acidente? E por que o controle desse avião foi dado a um piloto embriagado? Em 13 de abril de 2013, um voo doméstico de passageiros. O voo 904 da Lion Air se preparou para partir do aeroporto internacional Hussein Sastranegara, em Bandung, Indonésia, em direção ao aeroporto internacional Nigurarai, em Bali. Esse voo transportava dois pilotos, cinco comissários de bordo e 101 passageiros, incluindo 95 adultos, cinco crianças e um bebê. Desses passageiros, 97 eram residentes da Indonésia, enquanto um passageiro era da França, um da Bélgica e dois de Singapura. O voo foi comandado pelo capitão Malup Gazali, de 48 anos, que tem 15 mil horas de experiência de voo, incluindo 6.173 horas no Boeing 737. Para ajudá-lo na cabine de comando, está o primeiro oficial, Shira Kara, de 24 anos, cidadão indiano, com 1.200 horas de experiência de voo. Depois de concluir todas as formalidades pontualmente, começam os preparativos para a decolagem do avião. Primeiro, o combustível é carregado no avião, e em seguida começa o processo de empurrar para aninhar o avião na direção correta da pista. Pouco depois, os pilotos recebem autorização para decolar e iniciam o processo de taxiamento. Isso significa que o avião começa a se mover na pista de decolagem. Assim, aumentando gradualmente a velocidade, o voo 904 da Lion Air decola da Indonésia com destino a Bali, por volta do meio-dia. Aproximadamente às 12 horas e 45 minutos. Pouco tempo depois da decolagem, os pilotos levam o avião a uma altitude de 30 mil pés. Nesse momento, o clima do lado de fora está muito bonito, e a atmosfera dentro do avião também está bastante agradável. As pessoas estão aproveitando a viagem enquanto o avião acelera em direção ao aeroporto internacional Nigura Rai, sem saber que estão prestes a sofrer um grande acidente. Se você observar o aeroporto internacional Nigura Rai, verá que as duas extremidades da pista se estendem até o mar. Isso significa que durante o pouso, se o piloto cometer um pequeno erro, ou não controlar a velocidade adequadamente, o avião pode acabar indo direto para a água. O voo do aeroporto internacional Hussein Sastranegara para o aeroporto internacional Nigura Rai é uma rota curta que normalmente leva apenas duas horas. Como já se passou meia hora desde a decolagem, os pilotos estão chegando ao seu destino. A medida que o aeroporto se aproxima, eles baixam o avião para uma altitude de 8 mil pés. No entanto, quando o avião desce, uma grande nuvem de poeira fica visível. Embora as nuvens não fossem densas o suficiente para representar uma ameaça, o piloto continuou a pilotar o avião calmamente em direção ao aeroporto. Além disso, eles não tinham recebido nenhum aviso do controle de tráfego aéreo sobre condições climáticas adversas. Portanto, presumiram que o tempo estaria claro no aeroporto. Eles planejaram pousar o avião sem problemas. Continuando dessa forma, o avião está agora bem próximo do aeroporto, reduzindo gradualmente sua altitude em preparação para a descida. No entanto, de repente, várias nuvens se movem em direção ao aeroporto, fazendo com que o piloto perca a visão de qualquer coisa à frente. À medida que o avião se aproxima do aeroporto, a visibilidade cai drasticamente para zero, o que é um grande desafio para os pilotos. Portanto, a dificuldade para os pilotos era que esse aeroporto não tinha um sistema de pouso por instrumentos, ILS, que fornece orientação vertical e horizontal durante as aproximações para pouso, o que é especialmente crucial em condições de baixa visibilidade. O sistema ILS ajuda a aeronave a pousar com segurança, mesmo em condições de neblina densa ou baixa visibilidade, fornecendo orientação vertical e horizontal precisa ao piloto. Esse sistema inclui dois componentes principais que ajudam muito a tornar o pouso fácil e seguro. Ele inclui um localizador e outro glide slope. O localizador ajuda a alinhar o avião com o centro da pista, enquanto o glide slope gerencia a altitude do avião. Isso significa que ele fornece informações ao sistema de piloto automático sobre quando, onde e em que altitude o avião deve estar durante o pouso. Ele também orienta o ângulo de descida do avião para garantir um pouso bem suscetido. Agora, esse aeroporto tinha um recurso de localizadores, mas não tinha um glide slope. Portanto, com a ajuda do localizador, o piloto alinha o avião diretamente na direção da pista. E eles levam o avião a uma altitude de 5 mil pés depois de desativar o modo de piloto automático. No entanto, devido ao aumento das nuvens, o piloto ainda não consegue ver nada à frente. De fato, há muitos aeroportos no mundo todo em que os sistemas ILS não estão disponíveis. Nesses casos, as antenas VOR são usadas para que as aeronaves desçam e naveguem com segurança para o pouso. O voo 904 da Lino Air também está tentando pousar com a ajuda de antenas VOR, que normalmente estão localizadas perto das pistas de qualquer aeroporto. Essas antenas, por meio de equipamentos de medição e de distância, informam os pilotos sobre a distância entre eles e o avião. Usando essa orientação, os pilotos tentam fazer o avião descer, mas precisam gerenciar manualmente quando e em que altitude descer sem nenhuma orientação específica. Apesar de reduzir a altitude continuamente, o avião atingiu uma altitude de mil pés. Entretanto, devido às nuvens densas, os pilotos ainda não conseguem ver nada à frente no aeroporto. Nesse momento, o controle do avião está nas mãos do primeiro oficial, enquanto o capitão o orienta. Compreendendo sua responsabilidade, o primeiro oficial diz diretamente e com palavras claras que não consegue ver a pista de pouso. No entanto, em resposta, o capitão diz Olhe com atenção. Estou vendo a pista de pouso. Está bem ali na nossa frente. O primeiro oficial se esforça ao máximo para ver a pista de pouso, mas ainda não consegue ver nada. Enquanto isso, o avião desce para 800 pés. Nesse momento, o primeiro oficial fica ansioso e pergunta ao capitão Onde está a pista de pouso? Não estou vendo nada. Na minha opinião, devemos dar a volta agora. Mas em resposta, o capitão repete A pista de pouso está bem na nossa frente. Eu estou vendo suas luzes. Então vamos continuar com o pouso. O primeiro oficial responde Se não conseguirmos ver a pista, não poderemos pousar. Isso ocorre porque na aviação há uma regra que determina que o pouso deve ser abortado Se a pista não estiver visível A pista precisa estar pelo menos parcialmente visível para um pouso seguro Portanto, o primeiro oficial faz muito esforço para olhar para frente Mas nem a pista de pouso nem suas luzes são visíveis para ele Apesar disso, eles continuam confiando no capitão e seguem em frente Agora o avião desce a uma altitude de 500 pés Agora o avião desce a uma altitude de 500 pés fazendo com que a ansiedade do primeiro oficial aumente ainda mais No entanto, o capitão instrui calmamente a continuar descendo Em segundos, o avião atinge uma altitude de 466 pés que era a altitude mínima de descida De acordo com os regulamentos Se a pista ainda não estiver visível na altitude mínima de descida o pouso deve ser abortado em qualquer circunstância Até na cabine de comando o alarme de altitude mínima começa a soar indicando que se o avião descer mais a partir desse ponto não será possível fazer um retorno Quer a pista esteja visível ou não não restará outra opção a não ser tentar um pouso É interessante notar que nesse momento tanto o capitão quanto o primeiro oficial estão concentrados apenas em tentar localizar a pista de pouso e decolagem e nenhum deles leva o alarme a sério Eles fazem o avião descer a uma altitude de 300 pés após o que o alarme do sistema de alerta de proximidade de solo GPWS começa a tocar Isso indica que o avião desceu demais e nesse momento não é mais possível fazer um retorno Mas o capitão assumindo um risco continua prosseguindo Agora o avião está a uma altitude de 150 pés e até esse momento o primeiro oficial ainda não consegue ver a pista O comandante continua insistindo que a pista de pouso está bem à frente Agora o primeiro oficial começa a se preocupar com o fato de não conseguir vê-la Vendo a confusão deles o capitão diz Me dê o controle do avião A partir daí o capitão começa a controlar o avião por conta própria e atribui a responsabilidade do monitoramento ao primeiro oficial No entanto haviam se passado apenas alguns segundos desde que ele assumiu o controle do avião quando o capitão parecendo preocupado disse que não conseguia mais ver a pista E em seu pânico ele rapidamente empurrou a alavanca para frente para aumentar o impulso Mas já era tarde demais O avião havia descido tanto que era impossível dar a volta Assim, apesar dos esforços do capitão o avião caiu na água às 3 horas e 10 minutos da tarde O lado bom foi que o avião caiu bem perto da pista de decolagem onde a água não era muito profunda Assim, ele bateu em uma pedra na superfície ou um tronco passou raspando e parou depois de uma curta distância Devido ao forte impacto o corpo do avião se partiu em duas partes e pequenos pedaços de destroços começam a flutuar na água Por outro lado o controle de tráfego aéreo ATC ainda está esperando e se perguntando por que o avião ainda não pousou Eles acham que o atraso pode ser devido às nuvens espessas Mas à medida que o tempo passa e o avião ainda não chega ao aeroporto a preocupação deles aumenta Eles ficam olhando para a pista de decolagem constantemente Entretanto, quando olham para o mar veem a cauda do avião entre as ondas Ao ver isso eles declaram emergência imediatamente Rapidamente a equipe de resgate chega ao local Aos poucos os passageiros são resgatados de lá O bom é que todos os passageiros inclusive os membros da tripulação estão a salvo No entanto 46 passageiros sofreram ferimentos insignificativos Com 4 em estado crítico Depois que todos foram retirados do avião a equipe de resgate percebeu que alguns passageiros estavam desaparecidos Por um momento parecia que eles poderiam ter se afogado na água Então eles procuraram na água por um longo tempo No entanto não conseguiram encontrar nenhum vestígio deles O que levou a especulação de que poderiam ter sido arrastados pelas ondas No entanto posteriormente descobriu-se que imediatamente após o acidente a porta de saída do avião havia sido aberta Todos os passageiros estavam aguardando esperando que a equipe de resgate chegasse e os salvasse Quando um tempo considerável se passou sem que nenhuma ajuda externa chegasse algumas pessoas decidiram resolver o problema com suas próprias mãos Elas nadaram para longe do local do acidente e conseguiram chegar ao aeroporto por conta própria Após alguma dificuldade todos os passageiros são finalmente reunidos e levados para tratamento Posteriormente foi iniciada uma investigação sobre o incidente e um relatório foi publicado em janeiro de 2017 De acordo com esse relatório os pilotos violaram várias regras e apesar de não terem visto a pista de pouso desceram abaixo da altitude mínima de descida Quando o capitão estava orientando o primeiro oficial a olhar para frente eles começaram a acreditar erroneamente que a pista estava à vista A Agência Nacional de Narcóticos da Indonésia afirmou que o capitão estava passando por essa confusão porque havia consumido drogas naquele dia Como o capitão embriagado conseguiu chegar a cabines de comando para pilotar esse voo e por que ele não foi inspecionado antes do voo Foi descoberto que um teste deveria ter sido realizado com ele antes do voo mas os funcionários do aeroporto disseram que o capitão não se submeteu ao teste Além do capitão o controle de tráfego aéreo também demonstrou negligência nesse incidente ao não fornecer o boletim meteorológico aos pilotos Por esse motivo eles não tinham ideia de quão ruim estava o tempo lá Devido a todos esses motivos aconteceu um incidente com o voo 904 da Lion Air que se tornou uma lição não apenas para a Lion Air mas para todo o setor de aviação Então amigos isso é tudo no vídeo de hoje Muito obrigado por assistir e até o fim Até o próximo vídeo Tchau